passion Essa bitch quer me seduzir Dropei uma bala na inveja bala E os planos na bala tudo vai fluir Então bebe do meu copo de linha e desce Fuma no muaco que ela me pede Pra postar foto toda semi nua Com o meu brilhante dentro do chevette Vive em um mundo quântico Ela gosta do meu quântico Iluminar Tô sempre brilhando No pescoço brilhante Tô humilhando a frente Mais veloz que a luz mais ilusente Luminou som a incandescente Brilhante, brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Vários me disseram que eu sou brilhante No meu pulso uma mansão de diamante Meu pai sempre disse que eu ia longe Pro meu filho eu vou ser um super-homem Brilhante no pulso O seu olho brilha Brilhante na mente Brilhante, brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante 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 Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante